Agora de bom despacho, os militares da polícia resgataram um bebê de apenas 22 dias de vida que se engasgou com leite materno. O sargento Sherlon, da PM, tem os detalhes dessa ocorrência. ...pelo Copom, onde uma pessoa relatava que uma criança de 22 dias de idade havia se engasgado com leite materno. Deslocamos até o endereço, onde a criança estava nos braços da avó, sendo essa entregue para a guarnição. Durante o deslocamento, foram feitas manobras de primeiros socorros para que a criança chegasse com vida até a UPA, onde foi atendida pela equipe médica. Parabéns para os militares que atuaram nessa ocorrência. É uma ocorrência um pouco atípica, né? Afinal de contas, não é todo dia que a polícia militar tem que ser chamada para atender um caso assim. Mas olha que coisa boa. Parece que é uma menina, uma bebezinha, já está bem, já está com a família, fora de risco. Muito bacana. Parabéns para o sargento Sherlon, para todo mundo da polícia militar lá de bom despacho, pessoal que agiu rápido, conseguiu manter a calma, que eu acho que é o mais difícil nessa situação, né? É manter a calma, é conseguir fazer os movimentos ali, os procedimentos para levar a criança o mais rápido possível até o atendimento médico. E agora, a bebê já está com a família, daqui a uns dias, né? Se bobear, já está em casa também, se recuperando aí do susto, porque imagina só, um bebê de 22 dias de vida se engasgar com leite materno. A gente já mostrou outros casos semelhantes aqui no Alterosa Alerta, e eu acho que o mais difícil nesses casos é manter a calma, né? É conseguir manter a calma e fazer o que tem que ser feito.